Tem 33, processo 48.500, 26.03.2011, um pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Góis-SA em face do despacho 4.910 de 2011, que indeferiu o pleito da empresa para subrogar-se no direito de usufruir da sistemática da conta de consumo de combustíveis fósseis relativa à implantação da OHR-1-BOM-2. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Se caso, eu não vou ler todo o voto, apenas acrescentei alguns parágrafos a partir do item 40, porque quando da sustentação oral, o representante da empresa levantou lá aquela questão de se a subrogação seria de 50 ou de 75% do valor do investimento. Eu continuei na leitura do voto e durante a fase de discussão, esse tema voltou a ser novamente questionado e eu retirei de pauta para trazer hoje e faço isso. Então, vou dizer como eu tratei o problema a partir do item 40. Quanto ao percentual do investimento a ser subrogado, se 50 ou 75%, tem algumas considerações. Segundo o representante da empresa, quando de sua sustentação oral, na época da resolução autorizativa 139 de 2005, essa resolução é que autorizou o direito à subrogação para a empresa. A não vigente era a resolução 46 de 2005, em que o percentual do valor do investimento a objetos de subrogação seria 75%, o que é verdade. Contudo, a conclusão não é assim imediata, se não vejamos. A resolução 727 de 2013, que regulamentou o artigo 10 da lei 10762, de 11 de 11 de 2003, definiu como sendo de 50% o valor máximo de investimento a ser subrogado. Nesse contexto, o parágrafo 2º do artigo 4º dessa resolução define como sendo de, no máximo, 50% o valor considerado do investimento, nos termos do artigo 3º, como teto para a percepção do benefício. Dando prosseguimento à norma, seu artigo 2º estabelece que os titulares de concessão mencionado no artigo anterior têm até o dia 31 de 1 de 2004 para requerer a subrogação dos benefícios do RATEI da CCC. Observe que a lei é de 11 de 11 de 2003 e a resolução é de 24 de 12 de 2003. Assim, uma coisa que foi feita de uma maneira bastante célebre pela ANEL naquela época. Como a Eletrogois já tinha apresentado o referido requerimento de subrogação em 19 de 1 de 2004, a Interestado enviou correspondência na qual, dentre outras coisas, considerava o disposto na resolução 727 de 2013 e ratificava o requerimento de seu enquadramento na subrogação dos benefícios da CCC. Ou seja, a empresa cumpriu o prazo, que era até 31 de 1, a empresa apresentou o seu requerimento, no caso já era apenas uma ratificação de um requerimento já apresentado. Mais adiante, a empresa, em sua correspondência, argumenta, aí vem o problema, que preenche todos os quesitos elencados no inciso 3 do paráquo 4 do artigo 11 da lei 9.4898, acrescentado pela lei 10.762 de 2003, fazendo o juiz, portanto, aos referidos benefícios. A mudança aqui do artigo 11 da 9.648 é o que está lá na 10.763. Porém, a SRG, em 11 de 2 de 2004, acusa o recebimento da Carta da Eletrogois e informa que o quociente obtido a partir da fórmula estabelecida no artigo 4, inciso 2, paráquo 2 da referida resolução, resultou maior que 0.5. Assim, cada um dos empreendimentos poderá receber, até no máximo, 50% da parcela de investimento que se destinar à efetiva redução do despenho da CCC. E aí, anexo a essa carta, dizia quais eram as duas UHS que teriam direito. Os 50%, dividiu-se a potência da usina pelo 120, que era o máximo estabelecido nesse dispositivo da lei, para a UHE. O resultado disso, no caso específico, deu maior que 0.5, então limitou em 0.5, que era o estabelecido em lei. A ANEL teve uma importante oportunidade para modificar esse percentual e não o fez. Isso ocorreu quando da edição da resolução autorizativa 139, de 11 de 4 de 2005, portanto, ela é mais do que um ano depois de tudo o que aconteceu aí. Quando já se sabia que a lei nº 10.848, de março de 2004, teria alterado a referida percentual para 75%. Pelo contrário, a ANEL, conforme consta do paráculo 1º do artigo 1º da resolução 139, de 2005, deixou claro que a fixação do valor do benefício seria feita nos termos do artigo 5º da resolução 727, de 2003. Além disso, quando a lei modificou para 75% o referido percentual, dizia que o mesmo seria de, no máximo, 75%. Isso é o inciso 3 do artigo 4º do artigo 1º da lei 9.498, com redação dada pelo artigo 11 da lei 10.848, de 2004. Quando a ANEL regulamentou, deu o direito à autorização, eu não estava aqui na época, mas fez questão de colocar na resolução 139, que o direito era aquele que estava previsto na resolução 727, de 2003. Está explícito lá o que eu li aqui no item 44. Logo, a ANEL sabia das mudanças, fez uma resolução para regulamentá-lo, que é a resolução 146, também é posterior à norma, mas, mesmo assim, entendia que o 50% deveria ser mantido, muito provavelmente, isso não está certo no processo, por entender que tal valor estava dentro do máximo de 75%, seria adequado para o caso. A recorrente possui argumentos consistentes, dado que parece, dado que pode parecer que a ANEL não teria atendido à lei, mas a concessão de 50% também é economicamente e regulatoriamente defensável, pois estão previstas em resoluções. Na realidade, aqui a leitura é como se quem olha a lei 1848 e vê como a ANEL procedeu com essas outras resoluções, ficaria, em princípio, parecendo que a ANEL não teria cumprido a lei. Isso é lei votos, tudo, tudo que tem no processo, não tem a justificativa para a resolução 139, dizer que deveria ser obedecido o que estava previsto no artigo 5º da resolução 727 de 2003. No mais, pedido para modificar o percentual para 75%, ainda que muito bem argumentado, tanto juridicamente quanto economicamente, não fazia parte do recurso original, sendo apresentado apenas quando o recurso contra a decisão proferida na reunião da diretoria do dia 20 de 12 de 2011. O principal fundamento do meu voto é o de assegurar o cumprimento do contrato, daquilo que tinha sido nele incorporado, em virtude da subrogação da CCC e objeto do recurso original. Se as normas tivessem mudado o percentual para, por exemplo, 40%, não tenha a menor dúvida, eu estaria aqui para defender os 50% já concedidos, exceto se a lei determinasse que os efeitos seriam retroativos. Nessa circunstância, além das razões de fato que já apresentei, o fundamento do meu voto ficaria inconsistente inconsistente caso tivesse que acatar o pleito de que a subrogação deveria ser de 75% do valor do investimento. Por que eu digo isso? Porque o meu voto é para garantir o que tinha sido combinado lá atrás. E aqui já seria uma coisa nova que não estava naquilo que é o fundamento do meu voto. Eu acho que o meu próprio voto ficaria frágil nos meus argumentos se fosse acatar o novo pleito. Quanto à liberação dos benefícios em uma única parcela, acho o pleito muito razoável, pois já está em discussão aqui na ANEL desde maio de 2011, quando a OHE entrou em operação. Se tivesse sido resolvido antes, as oito parcelas já teriam sido pagas. Porém, tenho notícia de que o orçamento da CCC pode ser eventualmente ultrapassado, isso eu perguntei ontem, razão pela qual eu entendo como prudente que os benefícios sejam parcelados em três vezes. Que eu falei com o e-mail, com a SRG, para saber se eu tinha autonomia para estabelecer um valor menor do que aquele calculado que era em oito parcelas. O superintendente me respondeu que em situações anteriores, até semelhantes a essa, que o processo tinha demorado muito, etc., etc., nós já tínhamos deliberado por prazos menores. O limite em três é porque a CCC está em uma situação, de certa forma, difícil para atender a todos os gastos. Diante do exposto, vou ler novamente o dispositivo, e do que consta do processo, voto por aprovar o valor total do investimento da UHR Rondon 2, de R$ 232.447.468,50, atualizado o monitoramento para agosto de 2011, esse valor é o valor de 2011, correspondente ao investimento total da usina, a substração na linha de transmissão, aprovar o valor da subrogação, que é a metade disso, que está aí, R$ 116.223.734,25, correspondente a 50% do monitoramento aprovado para o total do investimento da UHR, serem pagos em três parcelas, aprovar o quarto aditivo ao contrato de concessão, aí tem o número dele, com vista a reduzir o preço praticado no sistema da cláusula quinta, conforme o cálculo ser novamente realizado pela SRE, e conceder prazo de até três meses para que a SFG e a SFFF, eu não sei se são dois, não, elabore uma auditoria dos valores de investimentos apresentados, dada a grande discrepância entre o orçado e o que o agente incluiu no processo como realizado. Aqui no fundo, no voto anterior, não existia esse item, é que tem uns importantes questionamentos contra o valor de R$ 232,00 e o valor apresentado, que é mais do que o dobro desse valor, então um ou outro tem algum problema. O valor considerado é o que já está aqui, mas de qualquer forma tem lá um prazo, que eu não sei nesse caso se é a SFG ou a SFFF, para fazer uma auditoria, para verificar a razoabilidade desse número. É o voto. Em discussão? Bom, doutor Edivaldo, eu acho que na reunião passada eu que levantei essa, da minha parte, essa preocupação de 75% de 50%, e acho que com essa sua explicação ficou bem claro mesmo, e essa carta que havia de, por parte do empreendedor, em aderir aos 50%. E eu vejo que os 50%, e a lei ela fala que é até 75%, então está bem condizente. E também a questão do parcelamento em três vezes, no pleito de ser uma vez só, é bem razoável em função dos baixos valores que nós temos aí de recurso da CCC. No mais, entendo o seguinte, esses valores, quer dizer, nós estamos refletindo aqui em 2011, mas eles serão, na verdade, atualizados até agora, né? Seria os 232? Eu não entendia. Tem um outro valor lá? Tem. A empresa, logo quando apresentou o pedido de subrogação em 2011, ou talvez um pouco depois, apresentou os dados para cálculo das parcelas. Esse valor ultrapassa 400 e tantos milhões. A SRG entende que esses valores, em geral, eles são pedidos mesmo, mas para olhar se o valor gasto foi menor do que aquele que foi aprovado. Isso é o que diz. Mas aqui a auditoria, porque o valor é muito grande em relação àquilo, é muito discrepante em relação àquilo que foi aprovado. Tá, mas você está sugerindo que seja auditado aqueles valores antes, desde aí? Isso é, só aproveitando aí, doutor Jorge, é uma dúvida que eu fiquei assim, mas qual é o propósito dessa auditoria? Se resultar em um reconhecimento de que foi feito, de fato, um investimento maior do que o previsto, ele teria direito de subrogação do efetivamente realizado? Não. Então, prevalece o valor, só seria retificado se fosse gasto menor do que o estimado. Eu estou fazendo a questão porque eu lembro que nós já enfrentamos essa discussão no processo e tem algumas janelas, que aí eu não me lembro de precisar, que o valor era o valor que tinha sido reconhecido no momento da subrogação, independente do valor que viesse a ser gasto, até porque é uma coisa muito difícil do empreendimento, especialmente de geração, produtor independente, que não tem lá, talvez, os registros do mesmo padrão que tem uma concessionária de serviço público, ainda que seja o serviço público nesse caso, mas, desculpe, produtor independente, mesmo que não seja geração. E aí a minha dúvida é essa, que se aqui é esse endereçamento, porque se for a fiscalização com esse propósito, ok, mas se não for, talvez não seja. Você está dizendo que talvez seja inócuo, porque como vai prevalecer sempre o menor valor entre um e outro... A não ser que seja o entendimento de que caso comprove que gastou mais do que o estimado, isso faz uso, que parece que não é o caso, né? Parece-me. Para comprovar que esse, para valer a auditoria, o valor teria que ser menor do que os R$ 232,00. Como o valor já é o dobro, talvez não faça, não tenha consistência, nem qualquer... Seria inócuo essa auditoria. Essa é a minha dúvida, porque não é um trabalho simples, né? Fazer a auditoria de toda a agregação de custos do empreendimento. Claro, que se ela tiver essa decorrência, que nós estamos, que eu estou aqui em dúvida, claro, aí não importa se é trabalhoso, mas cabe fazer. Mas se não tiver, talvez aí realmente não seja... Eu acho que, além disso, seria ruim, porque como o empreendedor tem pressa em receber, talvez para receber teria que condicionar o resultado dessa auditoria, aí demoraria mais tempo ainda. Eu acho que é inócuo esse resultado, eu acho que é mais prudente retirá-lo que está no item D. Você fez uma colocação, Edivaldo, também com a sua habilidade aí na condição do processo, eu considero adequado essa divisão, essa redução no prazo para pagamento das parcelas, que a princípio seria de 8, está sendo proposto 3, tendo em vista que entendemos que ela é devida desde 2011. E daí um dos principais motivos para a redução das parcelas da CCC. Diante dos elementos que você pondera, entendo que está de bom tamanho, acho que fica bem abarcada aí todas as componentes do processo, reduzindo para 3 meses, atendendo também a preocupação com a conta CCC. Precisa aqui precisar, quando não, não preciso, de 3 parcelas, como é que isso é operacionalizado? Ah, essa é uma boa pergunta. É imediato, Rui, porque aí tem que dizer quando. É com base na geração. Como a geração já foi realizada, teriam que ser 3 parcelas iguais, né? Iguais e quando começa? A partir da decisão de vocês. Ok. É a decisão da diretoria, pode começar agora, no próximo exercício, porque o prazo, desde a entrada em operação comercial, com certeza já fez juiz esse valor. Pois é, daí talvez, porque de fato vocês têm razão, eu diria, Dr. Jorge, não é saldo baixo, não, é inexistência de saldo. Pois é. Não tem saldo. Uma complexidade muito grande, até ontem, sexta-feira à noite, estava falando lá com o pessoal da Letra Vaz, o próprio secretário de Justiça Nacional, está se buscando uma forma, de alguma maneira, de suprir lá a conta, porque tem várias obrigações que devem ser repassadas a SEDEC e a Letra Vaz, que é apenas a administradora do fundo lá, está tendo dificuldade em repassar. Isso aqui, de fato, não estava no orçamento, então, não sei aí, daí a minha dúvida. Não precisamos, eventualmente, precisar agora, mas, certamente, tem que colocar aí um carimbo, nessa obrigação, porque, se ficar em aberto, a Eletrobras não vai conseguir repassar isso tão cedo, pela dificuldade de repústria. Então, até já fiz aqui um texto, em três parcelas iguais, sendo a primeira delas, sendo a primeira, em até 30 dias a contar dessa decisão, aí já seria no ano que vem. Na publicação do ato, tá. Eu acho que o importante é carimbar uma data, né. Ok? Em votação. Volto, então, com o relator. Voto com o relator. Eu, na verdade, voto no sentido de não reconhecer o direito à subrogação, nos tempos que eu já tinha posicionado anterior, e uso como fundamento do meu voto, o voto visto, proferido pelo diretor-geral, na época, o doutor Nelson Rupp, na sessão do dia 20 de 12 de 2011. Eu proclamo aqui, como resultado, então, vencido o voto do diretor-relator, o resultado da votação. Então, a diretoria decidiu por aprovar o valor total do investimento da UHE Rondon 2, de R$ 232.447.468,00, atualizados monetariamente para agosto de 2011, correspondente a investimento total na usina, na subestação e na linha de transmissão, aprovar também o valor da subrogação, por consequência, que é 50% desse valor, em R$ 116.223.734,00, correspondente a 50% do montante aprovado para o total de investimento da UHE Rondon 2, a serem pagos em três parcelas, três parcelas mensais, sendo a primeira, 30 dias após a publicação do ato que resulta dessa decisão, e aprovar o quarto termo aditivo ao contrato de concessão, no número 06.93, anel, celebrado entre a Seron e a Eletrogóis, com vista a reduzir o preço praticado nos termos da cláusula quinta, sobre a cláusula sexta, do referido contrato de concessão, conforme cálculo a ser novamente realizado pela Superintendência de Regulação Econômica, SRE. É isso, né, Eduardo? E o último item, então, não faz parte. Ok. Então, eu proponho que a gente interrompa a reunião agora, tem um assunto que nós precisamos conversar no intervalo, então, a gente retomaria às 15 horas? 15 horas. 15 horas. E aí, Obrigado.